Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Gian Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer você que tem acompanhado os episódios e você que tem deixado seu comentário, porque ele ajuda a gente a produzir novos temas para essa série. Hoje eu vou ler o comentário do Marcelo Landim. Gian, parabéns pelo trabalho, assisto todos os seus vídeos, sugiro um episódio com o tema Aceitação, abraços. Obrigado, Marcelo, pela sugestão do tema sobre aceitação, que é muito amplo. E a primeira pessoa que eu lembrei após ler a palavra Aceitação foi Epiteto, filósofo estoico que viveu entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo. Epiteto foi um escravo liberto na Roma Antiga que fundou a própria escola de filosofia e graças a um de seus alunos, chamado Flávio Arriano, os seus escritos e os seus ensinamentos foram registrados para a posteridade. Eu tenho em mãos aqui o manual do estoicismo escrito pelo professor Aldo de Nutt e esse manual reproduz o teorema ontológico de Epiteto que eu vou compartilhar em parte com vocês. Das coisas, algumas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, quantas são as nossas ações? Mas não estão sob nosso controle o corpo, os bens, a reputação, os cargos públicos. Em suma, quantas não são as nossas ações? E Epiteto continua, as coisas que estão sob nosso controle são, por natureza, livres, desimpedidas, desembaraçadas. As que não estão sob nosso controle são placas, escravas, obstruídas, são de outros. O teorema ontológico de Epiteto quer dizer o seguinte, existem coisas sob nosso controle, existem coisas que a gente não pode controlar. As coisas que vêm de fora, muitas vezes não estão sob nosso controle. É a nossa reação sobre essas coisas que vai contar. A filosofia estoica, em linhas gerais, ensina que a gente precisa ver o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Porque só se a gente enxergar o mundo como ele realmente é, que nós teremos condições de reagir a contento de forma racional. Vamos trazer isso para o ambiente dos investimentos. Por exemplo, recentemente, no começo da década de 2020, aconteceu a pandemia do coronavírus. Vários estados e vários municípios decretaram quarentenas, obrigando grande parte da população a ficar em casa. O mercado financeiro entrou em polvorosa, entrou em pânico. Muitas ações e muitos fundos imobiliários despencaram a sua precificação. A ocorrência da pandemia é algo que está absolutamente fora do nosso controle. O que nós, investidores, podemos fazer, analisar o mundo como ele é. Por exemplo, muitas pessoas em casa vão consumir mais energia elétrica nas residências. Está certo que várias pessoas poderiam ter perdido emprego e deixaram de pagar a distribuidora da energia elétrica. Porém, a distribuidora da energia elétrica não tem como dar calote na transmissora de energia elétrica. Logo, investir em empresas que transmitem energia elétrica seria uma boa pedida para investidores naquela ocasião. Por quê? Porque tanto as pessoas como as empresas que forneciam serviços e produtos essenciais tinham que continuar existindo e produzindo e consumindo energia. Logo, se você estivesse bem posicionado numa empresa que transmite energia e essas empresas costumam distribuir bons dividendos, você teria uma proteção maior diante das adversidades. No caso dos fundos imobiliários, os mais prejudicados são aqueles que eram especialistas em shopping center. Por quê? Porque vários shopping centers ao redor do Brasil foram proibidos de funcionar. A cotação desses fundos imobiliários caiu severamente, mas o investidor consciente que pudesse resgatar na história a duração das pandemias poderia concluir que nenhuma pandemia ocorre por tempo indeterminado para sempre. Toda pandemia tem começo, meio e fim. Então, seria inteligente ele poder fazer alguma alocação em fundos de shoppings com preços descontados, pois no futuro as cotações poderiam se recuperar como se recuperaram. Outra decisão que estava sob controle do investidor de fundos imobiliários é alocar dinheiro em fundos especializados em galpões de logística. Por quê? Mesmo com os shoppings fechados, as pessoas não deixaram de consumir. E aconteceu o comércio eletrônico das mercadorias. Muitas pessoas recebiam em casa não apenas alimentação, como os bens que elas consumiam. Ao final da pandemia do coronavírus, estourou a guerra da Ucrânia com a invasão da Rússia. É algo que a gente não pode controlar. Você, por mais que você queira que a guerra acabe, você não pode sozinho determinar o fim da guerra, pois isso está nas mãos dos dirigentes da Rússia, por exemplo. Como nós, investidores brasileiros, podemos reagir a uma guerra na Ucrânia, que não é culpa nossa e não está sob nosso controle. Podemos analisar que a Ucrânia é um país importante no fornecimento de grãos para outros países. E com a invasão da Rússia, esse fornecimento de grãos foi interrompido. Ocorre que o Brasil também é um fornecedor de grãos para o mundo. Neste caso, o investidor brasileiro poderia considerar o investimento em fiagros, que são o fundo de investimentos do agronegócio. O potencial do Brasil para o agronegócio é importante porque o Brasil é um país que não se envolve em guerras com seus vizinhos. Entretanto, com as commodities agrícolas ficando mais caras no mercado global, existe uma tendência, uma pressão para a inflação em vários países do mundo. E essa inflação também pressiona a economia brasileira. Então, você considerar o aporte em fundos imobiliários atrelados ao CRI é uma boa medida. Nós sabemos que os fundos imobiliários de papéis são bons protetores do nosso capital frente à inflação. Pessoalmente, eu sou absolutamente contra a guerra. No entanto, eu tenho que pensar na minha preservação, em primeiro lugar, para, em segundo lugar, pensar na proteção da minha família. E, se possível, se eu puder interferir na minha comunidade, assim eu farei. O investidor, pessoa física, ele não precisa mudar o mundo. Em primeiro lugar, ele precisa cuidar de si mesmo. A pandemia é uma situação oposta que nós temos que aceitar. A guerra da Ucrânia é uma situação oposta que nós temos que aceitar. Nós podemos reagir de acordo com essas situações. É o que está sob nosso controle. E cabe reforçar que a filosofia não pode ser usada como moleta para investir melhor. A filosofia vai muito além da compreensão e da reação frente ao estresse do mercado financeiro. A filosofia também nos traz conforto e consolo para as situações pessoais. Por exemplo, talvez você sinta a falta de uma pessoa querida que foi embora cedo demais. A vida é assim. Na realidade, as pessoas nascem, crescem, algumas se multiplicam e depois elas morrem. É um fato que a gente tem que aceitar. Nós não temos controle sobre isso. Em relação a uma pessoa que faz falta na sua vida, você tem algumas opções. Você pode cultivar as lamentações em torno disso, sabendo que esse vazio nunca poderá ser preenchido, a não ser com ilusões e com nostalgias. Ou você pode optar por cultivar a gratidão pelos momentos que você já passou com essa pessoa. Porque desse modo, você vai estar sendo grato a um fato consumado que não tem como mudar mais. A finitude da vida é algo que a gente precisa aceitar pelo simples fato de que é algo que a gente não pode controlar. A finitude da vida nos faz lembrar que precisamos fazer coisas hoje. É hoje que você pode dar um telefonema para o seu pai. É hoje que você pode abraçar a sua esposa. É hoje que você pode conversar com a sua filha na hora do jantar. Estar sob seu controle e fazer um bom atendimento para o seu cliente. Estar sob seu controle e fazer um tratamento humanizado para o seu paciente. Estar sob seu controle a determinação para poupar valores para poder investir em fundos imobiliários, em agros, em ações de empresas que pagam dividendos. Talvez você não mude o mundo fazendo isso, mas você começa mudando você mesmo, influenciando a sua família e os seus amigos. O mercado financeiro seguirá trazendo notícias estressantes e você poderá escolher se quer reagir a essas notícias com pânico ou com racionalidade. A vida vai continuar trazendo desafios para você e você poderá escolher reagir aos desafios com determinação ou com desalém. Aceitar as coisas como elas são não significa que você deva ficar impassível. Você deve sim fazer o possível para controlar aquilo que pode ser controlado. Já falei demais para uma edição do Filosofando, então chegou aquele momento onde eu serei grato a você que já é inscrito no canal do Professor Baroni. Se você ainda não é inscrito, por favor, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações para novos conteúdos que você sabe que o Professor Baroni prepara com muito carinho para você. Serei grato também se você deixar o seu like ou mesmo o seu dislike, principalmente se você puder compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. No mais, um grande abraço e até a próxima! Amém!